A CIDADE NO BRASIL 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 E os seus passos de novo Na verdade de novo Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás Vocês precisam saber O que eu ouvi de errado O nome foi que Que está do seu lado Bastaria Ai meu Deus É tudo que eu quis ficar Eu quis ir a ser Ao melhor E eu não posso 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 Obrigado Muito obrigado Valeu É Eles interessaram Muito obrigado Dias E parabéns pela banda Sando de palco Meu amigo aqui A revelação da música brasileira Rapaz Não tava o repertório Não tocava Vamos... W, 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 W. A C P.